Boa tarde galera pessoal do YouTube, galera do Facebook, acompanha aí o canal Mecânica Bicar Estamos aqui com um escorte de... como é que é o nome da cidade? Alguém sabe pronunciar esse nome aí? Vamos pegar na placa traseira lá? O pessoal fala, ah não mostra a placa do carro, aí eu fico pensando Porra, quando ele sai de casa ele faz o que? Esconde com pano? Vamos lá, aqui ó Baby Bazit, esse carro, Baby Bazit ou Baby Bazit, eu não sei pronunciar o nome da cidade, tá galera? Esse carro rodou 600km para chegar até aqui, tá? Defeito do carro, é... morria à toa, morria à toa, bastava engrenar o carro e o motor do carro apagava Galera, vamos lá? Defeitos encontrados no carro Sensor de fluxo de ar, tá? Sensor de oxigênio universal e sensor de velocidade de câmbio Dá uma olhada no estado do sensor, galera, tá? É... outra coisa aqui também, que eu queria tentar o pessoal aqui Sensor de fluxo, todo mundo sabe que ele vai aqui E geralmente, pessoal, eu tô pegando muito escorte aí com sensor paralelo Sensores de marca aí bem inferiores, alguns importados E o carro chega aqui funcionando com excesso de combustível E você vai ver aqui, ó, tá vendo? Sensor de octanas Tá vendo aqui, ó, o conector de octanas, vamos ver ele aqui Pra tirar ele daqui vai ser lindo Aqui, ó, tá? O pessoal tá fazendo aqui o seguinte, galera Deixa eu ver se eu consigo desconectar esse aqui com uma mão só Vai ser lindo Descoleta aqui pra mim, por gentileza Aperta pra vir e puxa Ele é meio ruimzinho de sair Aperta em cima Não, moço, aqui, ó Calma um instantinho, segura Segura um pedaço dele, ó Hã? O quê? Segura aqui, ó Puxa Puxa Seja homem Desconecta aí Precisamos de uma comissão pra soltar um sensor Isso é um absurdo Hã? Tá? Esses carros estão chegando aqui assim, ó O mecânico Ou o enrolânico Solta E faz isso aqui, ó Tá vendo? Não deixa conectar E passa uma fita A lenta do carro fica lisinha Fica tudo bonitinho E o carro tá aqui, ó Com o sensor desligado Porque esse fio aqui faz alimentação do sensor Tá? Então a primeira coisa que a gente faz É reconectar E sair eliminando por etapa Reconectou aqui O módulo do carro pediu Sensor de fluxo de ar com entrada alta Trocamos o sensor por um original Dá trabalho, viu, galera? Encontrar os sensores aqui, ó Tá? Usadinho Porém, funciona Tá? Trocou o sensor Aí acusou Voltagem baixa no sensor de oxigênio Troca o sensor de oxigênio E por último, obviamente O sensor aqui de velocidade Do câmbio Tá? Aí você funciona o carro O carro funciona lisinho Daqui a pouco a marcha lenta do carro Fica quadrada Removemos aqui Sujeira no corpo borboleta Dá uma olhada na quantidade de cola Ó Que tem aqui, ó Tá, galera? É por isso que eu falo Não pode passar cola Na junta De tampa de válvula Que esse excesso aqui, ó Se ele solta Ele vai parar lá embaixo No pescador Te traz problema Tá? E só por olhar aqui, ó Eu vou fazer um outro vídeo Que ainda não conseguimos soltar O bujão lá embaixo Porque o motor tá quente Tá? Mas só no soltar aqui, ó Já deu pra verificar aqui, ó Deixa eu vir pro outro lado aqui Que o motor Tá bem Fora de ponto Tá vendo? A hora que a gente acertar a ferramenta Lá embaixo Eu vou fazer um outro vídeo Aqui pra vocês verem A quantidade Como vai ficar fora de ponto O comando de válvula Galera A proprietária do carro Rodou 600km com o carro Ela tá tão desgostosa com o carro Assim Por na cidade dela não encontrar mecânico O carro dela tá à venda Tá? Galera É um carro assim Espetacular Eu vou deixar filmar aqui, ó Tá? Eu não sei o prefixo da cidade Viu, galera? Tá? Mas o nome do filho dela É Gustavo E ele que tá tratando aí Da venda Do carro Tá? Se eu não me engano Eles tão pedindo Nesse exemplar aqui 5.500 reais Ok? É um carro assim Que eu recomendo O pneu do carro tá bom O estado interno Do carro Também tá muito bom Tá, galera? É um Escort GL Sem ar-condicionado Tá? E nós estamos agora Revisando aqui Quem quiser comprar esse carrinho E eu duvido muito Ela vender também Depois da revisão Que vai ficar excelente Esse carro Tá? Mas um carrinho aí Na faixa de 5.5 pau É um excelente É uma excelente opção Pra compra Ok? Então Logo mais eu vou fazer O vídeo aqui Pra mostrar pra vocês O quanto tá fora Tá, galera? Mas assim É... O que eu queria alertar A vocês É o seguinte, galera O sensor do carro Deu problema Não adianta Não adianta Que ele colocar Universal Tá? O sensor de oxigênio Apresentou defeito O sensor universal Não vai funcionar Ok? É... O sensor de velocidade Rueu os fios Fechou curto Ele queima o sensor Não adianta isolar Que não vai funcionar Ok? Então, galera É... Troque Substitua O sensor Tá? Sensores da linha Max Alto Aí tá dando certo Nesses carros Que é uma maravilha Ok? O sensor de fluxo de ar Da MRMK Também tá dando certo Só que tem Alguns modelos de carro Alguns modelos de escorte Dependendo do módulo Ele não aceita Sensor paralelo De fluxo de ar Aí você tem que Se virar nos 30 E correr Atrás de um sensor original Na Ford Algumas lojas aí Que trabalharam pra Ford Conseguem usado Na faixa de 600 reais Tá? Porque o novo Você encontra na Dragão Auto Peças Tá 2.180 reais Tá, galera? Então, assim Muito cuidado Na hora de funcionar o carro Você tá executando manutenção Você funcionar ele assim Vamos dizer que a tampa de válvula Tá no lugar Não tem problema Agora, se você tirar A mangueira do filtro E o sensor de fluxo de ar Tiver conectado Você vai queimar O sensor de fluxo de ar Tá? Ele trabalha com refrigeração O ar O motor aspira Refrigera ele E através disso Ele determina o quanto De ar tá entrando Pra fazer a dosagem De combustível Adiantar Ou atrasar A ignição do carro Ok? Motor fora de ponto Galera Não pode ficar Porque tem esse carinha Aqui ó Aqui ó O sensor de fase Junta esse aqui Com o sensor de rotação E eles tem um ponto exato Pra fazer o sincronismo Se um ou outro Tiver fora Faz o que tá acontecendo Com esse carro aqui Ele indica defeito No sensor de fase E quando indica defeito No sensor de fase A gente vai ali E faz o teste do sensor O sensor tá bom Faz o teste de continuidade De continuidade no fio O fio tá bom Pode remover a tampa de válvula Que o motor tá fora de ponto Como vocês puderam verificar aí Deixa o Rodrigo Nós vamos retirar Isso aqui Esse parafusinho Lá embaixo agora Inserir a ferramenta Pra travar o virabrequim No ponto morto superior E eu vou mostrar pra vocês O quanto que tá fora Esse carro do ponto Ok? No mais Falou Um abraço